Hoje a gente vai ver aqui alguns life hacks de Roblox e obviamente né, a gente vai ver se dá certo ou não Então, e eu também vou falar se é fake, então aproveita e já me ajuda aí, já se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito Deixa o like nesse vídeo, me ajuda a chegar a 30 mil inscritos até o final do ano Compartilha pra dois amigos, porque se todo mundo compartilhar pra dois amigos, a gente vai chegar bem rápido, beleza? Lembrando que tem surpresas quando a gente chegar a 30 mil inscritos, então bora pro vídeo, vai! Bom, se você tá cumprindo o desafio aí de me ajudar a chegar aos 30 mil inscritos, então bora começar aqui com os life hacks, bora pro primeiro Ó, ele vem e fala aqui como lá no Brookhaven, esse daqui é verdade, eu não sei se funciona mais, mas eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando Ele bate aí e sai voando, funciona, esse daí é verdade, esse daí com certeza é verdade, então bora pro próximo Aqui fala de um life hack, beleza? 50 Robux e tal, beleza, vai em comunidade, vai ali e tal Vai pesquisar ali o que ele quer, né? Beleza, vai colocar ali em relevância, beleza, tranquilo Vai pegar essa rainbow aí, é, beleza, né? Tá, comprou, 20 Robux Ah, não entendi 50 Robux Ah, já entendi, já entendi Ela colocou um e selecionou o outro pra comprar só um valor por 20 Robux, só não é que esse negócio aí não funciona, beleza? Então bora pro próximo Adopt Me Life Hacks Parte 4 Vamos ver aqui Vai entrar aqui Beleza, eu não jogo Adopt Me, então vocês vão ter que comentar aí se funciona ou não Bora lá, entrou aqui Beleza, né? Vai pegar um worth fit Aham, beleza Eita Eita Que isso? Entrou dentro do... Meu Deus, que isso? Tem um Nub ali dentro Mentira, ó o easter egg Meu amigo, esse daí, esse daí é legal, esse daí é legal Vamos ver esse daqui Esse daqui é BR, hein, esse daqui é BR Vamos dar uma olhada Pegue a moto Entre com a moto no salão de cabelo, né? Vamos lá Beleza, entrou Aí eu acho que ela vai deitar e vai tirar a moto, né? É isso aí Ela vai tirar a moto Beleza, quebrou as costas É isso, bora pro próximo Tá, ele vai falar aqui de um life hack Provavelmente ele vai usar aquele lá, não sei Vamos ver Aí ele vai colocar aqui as configurations Né? Vamos dar uma olhada aí É, vamos ver o que ele vai fazer Tá, ele passou ali por cima Beleza, né? Tá, eu não tô entendendo Ah, tá meio que mostrando um caminho Nossa, que negócio Meu Deus, não, a gente tem que testar aí Pera aí, o que ele faz? Ele meio que coloca ali uma configuração Meu Deus, não, pera aí Eu acho que eu já sei o que que é Vamos pro jogo Vamos testar isso Olha a volta que eu precisei dar Pra chegar até essa fase aqui Pra fazer o teste, beleza? Então já merece seu like Já merece você se inscrever aqui Me ajuda aí Olha o trampo que eu tive que fazer Então bora lá O que a gente precisa fazer Pra copiar esse lifehack Configurações Vem aqui Em modo de movimentação Coloque aqui Clique-se para mover, beleza? Então vamos testar agora Ó, vamos lá Ele chega ali até o final, né? Então vamos colocar aqui com calma Aí, funciona Funciona Ô, esse aqui funciona, hein? Esse daqui é bravo Esse daqui funciona Mas é óbvio que funciona, né, gente? Porque daí Como é um bot Controlando a gente, né? O coisa Ele vai acabar lendo Pelo caminho certo Ele não vai fazer a gente cair Obviamente, né? Então se eu clicar ali, ó Ele vai fazer toda a trajetória de volta Ou seja Funciona, entendeu? Obviamente funciona Mas ele quase cai, entendeu? Mas aí, ó Se eu clicar ali pro final, beleza? Ele vai fazer todo o percurso, né? Obviamente Sem cair Ou ele vai evitar cair, né? Porque às vezes falha Mas é isso Mas funciona aí Se vocês quiserem utilizar aí Mas, ó Pra dar pulo Ele falha muito Ele é muito ruim pra dar pulo Mas Funciona, beleza? Funciona aí o lifehack Bora Então isso aqui funciona Então bora voltar lá Próximo lifehack Ele mostra aqui Que tá com um milhão de dinheiro Ele vem e fala Aperta Alt F4 Que daí Começa a subir o dinheiro Só olha aqui, gente Isso daqui Obviamente é mentira, né? Ele vai fechar seu jogo Provavelmente isso daqui É uma brincadeira, tranquilo? Então bora pro próximo Aqui, ó Ele tá mostrando aqui No catálogo, né? Um monte de itens Beleza Ele tá aqui no catálogo Tá deslizando É um pouquinho mais antigo Esse vídeo, hein? Eu acho que é um pouquinho mais antigo Esse vídeo Tá, eu já sei onde ele tá Beleza Ele vai ali, ó Ele vai na Nos amigos, né? Ele pesquisa pros amigos E tal Tranquilo Ok Ele vem e mostra ali os itens Aham Beleza Ele vai E pede pra ir em Avatar Animations Tá em alemão esse vídeo, hein? Bora lá E... Tá, né? Até agora Ah, ele vem e fala Clica na biblioteca E... Tá, gente Não tô entendendo Ele tá tentando falar Que a face tá free Mas não tá free Ele só tá indo na biblioteca Daí é só uma imagem Então não tem nada free aí Bora pro próximo Esse aqui fala de free robux Vamos ver, ó Ele vem aqui Edit 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5 Beleza Ele vem e fala aqui, ó Tá, tá Procura esse personagem aqui Tranquilo E você vai entrar Aqui, beleza Vamos ver O que ele tá falando Ele só tá arrastando o perfil Vamos ver, vamos ver Tá, esse perfil é dele, né? Beleza Ele vai vir ali em acessórios Vai colocar ali em places E vai falar pra entrar na place dele Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, né? Vamos ver se é verdade ou não Vamos ver Tá, ele vai entrar na place Nossa, tá torto, hein? Tá torto, hein, amigo? Falou pra entrar na place E falou pra... Nossa, tá torto, cara Tá muito torto A gente, isso daí na edição, fi Vamos ver aqui Vamos ver Tá, ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo Ele tá subindo E... Nossa Ué, acabou? Só isso? Ah, meu Deus Esse daqui é fake Não preciso nem falar nada, né? Ah, esse aqui Ah, esse aqui a gente já viu Então bora pro próximo Ó, esse daqui ele vem e fala aqui, ó Pra você conseguir Roblox GIF de card Ele vai colocar ali na... Nas configurações Vai vir ali Beleza Eu sei onde é E... Ok Ele vai ali Tá, converte em Robux Ah, já sei Ele faz o negócio converter em Robux Ah, tranquilo Esse daqui... Ah, entendi Próximo Tá, ele vem ali Ah... O app do Roblox Tá, beleza Ok Ok Vamos ver Tá, ele vem ali Tá em Euro Provavelmente é Reino Unido Onde ele está Tranquilo Vamos ver Ele fala pra entrar No site do Roblox Ele entra E é isso Acabou Ah, esse daqui nem funciona Tá, beleza Próximo Beleza Aqui já mais um vídeo, né? Tá com 100k de Robux Vamos ver Vamos ver Opa Vamos dar aquela conferida de leves Tá, beleza Ele está mostrando aí Tranquilo Ok Ah, já sei o que ele vai fazer Já sei Ele vai inspecionar, né? Aí ele vai colocar um código Ele vai colocar um código Ah, ele só tá mudando, cara Ele só tá mudando Esse daí foi zoeiro Próximo Ele vem e fala Como conseguir Robux atualizado, hein? Como conseguir Robux atualizado Bora Vamos ver aqui Ah, já sei Nossa, esse daqui eu até Estou borrando o site Estou borrando o site aí Beleza Aí ele tá mostrando o tutorial Ah, esse daqui é próximo Próximo, gente Beleza Aqui fala Como conseguir 300 Robux, hein? Vamos ver aqui Beleza Ele vem e fala Pra ir no Avatar E pesquisar Esse item aí Quer dizer, ele vai em Players Ah, não Avatar Avatar Ele tem que procurar aqui Ele vem e fala Coloca Bui Ah, ok Aí dá um off E... Tá, gente Tá Não, não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Ele só tá comprando A lag De um A lag, pra quem não sabe A perna De um Um personagem Então não funciona Vamos virar um zumbi No Brookhaven Esse daqui eu já vi Vamos ver se funciona mesmo Ele vem e fala Selecione essa casa Ok Ele vem Clica em Play Ah, esse aqui eu já vi Esse aqui eu já vi Esse aqui funciona Esse aqui funciona mesmo Esse aqui pode confiar, gente Que funciona Beleza Esse aí tá funcionando Bora pro próximo Ele vem e fala aqui, ó Um Lifehack Para conseguir Robux De forma oficial Vamos ver aqui Se tá funcionando ou não Tá com zero Robux Tá mostrando aí Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos ver É isso Tá, tá, tá Vamos ver Ah, ele só tá Expensionando Ah, o pessoal tá muito zoeiro Ô, o pessoal tá muito zoeiro Isso aí não é like Você não ganha Robux com isso Tá, bora pro próximo Esse aqui é o último, tá Ele entra no Roblox E ele vai dar um expansionar Já tá até vendo Ah, ele já Ele deu um expansionar também Ô, 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 ô Meu Deus Mas, bom galera O vídeo foi esse Muito obrigado Que assistiu até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E... Roo, falou Tchau, tchau